Por que não volta, meu amor, se estou chamando Ou me responde onde eu possa lhe encontrar Nada lhe custa em dizer onde se encontra Para que eu fique sabendo onde estás É humilhante implorar, amor, eu sei Principalmente quando a gente está chorando Até os ruídos do quintal me representam E o portão está abrindo e você está chegando Não tenha medo em dizer onde se encontra Para que eu possa dar o fim nesta amargura Porque enquanto existir esta lembrança Meu espírito não descansa Pagando a sua procura Volte depressa porque o tempo não espera E a belice muito breve chegará Quando deixar de ser vela e adorada E não for mais procurada Também não me encontrará Não tenha medo em dizer onde se encontra Para que eu possa dar o fim nesta amargura Porque enquanto existir esta lembrança Porque enquanto existir esta lembrança Meu espírito não descansa Pagando a sua procura Volte depressa porque o tempo não espera E a belice muito breve chegará Quando deixar de ser vela e adorada E não for mais procurada Também não me encontrará Também não me encontrará Também não me encontrará